E essa é a Semana Mundial do Brincar, ou seja, tempo de refletir sobre como está a rotina das nossas crianças hoje em dia. Será que elas lembram das brincadeiras mais tradicionais ou o mundo delas é apenas virtual? É sobre isso que a gente vai falar agora na reportagem de Michele Bacelar e do Fernando Pessoa. A infância dos meus avós foi muito diferente da infância dos meus pais, que com certeza tiveram uma infância muito diferente da minha. Na minha época, por exemplo, eu passei muito tempo em parquinhos como este, brincando, caindo, me machucando. Eu só estou lembrando do passado para falar do presente. É que hoje, para essa realidade ser divertida para a maioria das crianças, ela tem que estar mesmo aqui no mundo virtual. Mundo que é o preferido do Vinícius. Aos oito anos de idade, ele não fica dividido entre jogar bola ou andar de bicicleta, mas entre o tablet, o celular e o computador. As horas passam e o menino fica assim, concentrado nos jogos da internet. O Vinícius já está a escolher o próximo presente para aumentar a coleção digital. Tablet. Por que tablet? Mais um tablet. É que é mais legal o tablet, que é a tela mais grande. Ele está aprendendo a mexer desde os 3, 4 anos. Ele acorda em torno de umas 9 horas e até meio dia ele fica brincando no computador. Mas não é por acaso que nós estamos falando desse assunto. É que nesse mês é comemorada a Semana Mundial do Brincar. Ou seja, período de relembrar brincadeiras como pular corda, pular elástico e, por que não, andar na lata e até de perna de pau. Essas crianças são alunos de uma escola de Aracatuba, que todos os dias reservam tempo para as brincadeiras mais tradicionais. Desse jeito, a garotada aprende que existem outras atividades fora do digital. Briga de pimbolim. O que mais? Pernada de pau. O que mais? Pega-pega. É gostoso? É. O que você faz em casa? Eu uso os eletrônicos lá. E aqui? Eu brinco. Legal brincar? Sim. Desenvolve todo o corpinho delas, né? E é importante isso, porque antigamente a gente brincava muito na rua, era mais livre, todo mundo junto. E hoje em dia está muito individualizado. Então, por isso que a gente gosta de resgatar essas brincadeiras com eles. Esta psicopedagoga explica que os pais devem estabelecer o tempo de até duas horas para que as crianças fiquem conectadas com a internet ou em jogos digitais. Já que o exagero no mundo virtual pode trazer consequências para a saúde delas. Elas desenvolvem ali a ansiedade, o sentimento de depressão, a obesidade, porque ficam muito tempo paradas. A autoestima pode estar em baixa, também o aumento da agressividade. Os pais também podem ajudar os filhos a voltar para a realidade e brincar do mesmo jeito que eles já brincaram um dia. Eles podem estar assim, programando atividades e reunindo essas crianças. Então, eles podem, um fim de semana estar na casa de um, um fim de semana na casa de outro. E ali os pais ensinaram às crianças essas brincadeiras. E vão contribuir bastante para o desenvolvimento integral da criança. Obrigado. Obrigado.